Renova de uma forma poderosa Renova, 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 renova Aravação aliviada Renova, 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 renova Renova, libera, libera, libera Libera, libera, libera Uma experiência nova com o Senhor Espírito Santo, dá uma experiência para cada pastor nesta manhã Dá uma experiência fresca, uma experiência nova Uma experiência do céu, recebe, recebe Uma experiência nova Recebe, recebe A força de Deus para fazer o Brasil Receba a força de Deus para fazer o Brasil Receba a força de Deus para fazer o Brasil A força de Deus para fazer o Brasil Você vai manter a força de Deus para fazer o Brasil A força de Deus que saiba a força de Deus O que é Deus? O que é Deus? Morrer em céu, só para o preso. O poder de Deus? Como você é seu pai? Doce escritórias. Você é pai de multidões. Você é pai de multidões. Multidões passadoras. Suas mãos recebem, recebem, recebem. Multidões passadoras. Suas mãos e mãos. Recebem esta manhã. O Espírito de Deus. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? 句 Grandão da Galilégia! Grandão da Galilégia! Raiz de Galilégia!